Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it now Say it, 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 say it now No Clique Delas de hoje conheça um pouco mais da história e tendência dos biquínis No quadro Andantes, Mari Simeonato e Tony Edemo visitam o Museu Nacional da Colômbia E ainda, Jeanne Baron nos mostra a Ilha do Mel no Paraná Fique conosco O primeiro biquíni lançado na década de 40 provocou o efeito de uma bomba Essas duas peças pequenininhas que mostravam a barriga da mulher Foram consideradas indecentes na época e causaram uma revolução nos costumes Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Seu doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Logo após o teste da bomba atômica em 1946, o mundo conheceu a criação destas duas pequenas peças que adotaram o nome do lugar da explosão O pequeno atol de biquíni E com a mesma intensidade de uma bomba atômica, eles conquistaram o gosto feminino No Brasil, a peça chegou a ser proibida por ser considerada indecente Mas as vedetes do teatro brasileiro e divas do cinema como Brigitte Bardot de Férias e Músios Apareceram lindas e cheias de graça no doce balanço a caminho do mar Como cantou Tom Jobim, inspirado quem sabe pelo belo biquíni da Elô Pinheiro E popularizaram a peça nas praias brasileiras E juntamente com a invenção dos biquínis em laicra, os asa delta e cortininha na década de 80 A pequena tanga da Leila Diniz, que apareceu na praia grávida de 7 meses Transformaram o biquíni em ícone da moda e símbolo de liberação feminina Os biquínis brasileiros são conhecidos e reconhecidos internacionalmente A que se deve todo esse prestígio? Se deve principalmente que no Brasil os biquínis são mais ousados do que lá fora Lá fora eles têm uma modelagem maior, são um modelinho mais cuequinha, mais larguinho E aqui no Brasil também existe muito conforto, a qualidade dos produtos E a modelagem em si, que costuma ter um padrão diferenciado Os próprios tomara que caia, as calcinhas mais larguinhas com detalhes de pedraria Os cintinhos, essas coisas que estão sendo bem utilizadas esse ano na moda praia Hoje o Brasil é uma referência nacional e internacional nesse ramo da moda E encontramos no mercado biquínis dos mais variados modelos, tamanhos, tecidos e detalhes As principais tendências desse ano são as cores flúor, como o verde, o laranja bem destacado, o pink A gente também tem os tomara que caia, que esse ano estão sendo bastante usados As calcinhas estão um modelinho maior, aquele modelinho de amarrar bem fininho do lado Também não está mais sendo muito usado E os sons pastéis e nude são super na moda esse ano, como última tendência pra essa estação Desde o primeiro biquíni de algodão estampado, usado pela dançarina parisiense Michele Bernardini Que foi criticado pela sociedade, essas duas peças, além de evoluir no decorrer das décadas Romperam paradigmas e disseram sim, a liberdade feminina Olá, hoje estamos andando pelo Museu Nacional da Colômbia para conhecer um pouco mais da história colombiana Vocês vão ver que tem muita coisa interessante, fica ligado E olha só que interessante, a gente está aqui no Museu Nacional da Colômbia E tem essa caixa aqui que foi construída no século XVI E essa caixa é interessante porque ela era levada pra guerra Pra que pudesse ter os documentos, poder ter as coisas importantes E poderia se levar pra guerra e não se perder Caso tivesse um embate no navio e queimasse o navio Essa caixa precisa de quatro homens pra levantar ela E ela é diferente porque se você tentar abrir ela com chave, não consegue Existe um segredo onde tem que puxar ela e embaixo dessa armadura está a chave Inclusive aqui você pode ver que as pessoas tentaram, os espanhóis tentaram abrir ela De alguma outra maneira e não conseguiram Então também tinha um segredo aí pra que eles conseguissem manter salvos e seguros Os documentos e todos os pertences durante a guerra E agora a gente caminhou mais um pouco e a gente está na frente de um altar Do século XVIII, não se sabe bem quem fez isso e como é que ele veio parar aqui Mas você sabe que o dono foi o Banco da Colômbia, é o Banco Nacional E agora está em exposição aqui e tem algumas coisas muito interessantes Porque se imaginava que esse altar aqui, que é feito todo de madeira e por cima tem ouro Dentro se imaginava que guardava um objeto de muito valor, uma virgem E aí as pessoas oravam, rezavam pra essa virgem E se imaginava que rezando dentro desse altar, estavam mandando flores pro céu Porque aqui representa, pode ver que representa a crucificação de Jesus E fala sobre, as iniciais falam sobre uma madre, sobre uma virgem É muito bonito Representa a religiosidade daqui, né? É realmente imponente esse monumento aqui do Museu Nacional da Colômbia Bom, e agora a gente está no lugar com algo bem diferente, bem curioso Você pode ver aqui de fundo, tem uma mesa que lembra muito, uma mesa de bilhar A mesa que é do século de 1800, por aí E foi de Francisco de Paula Santander, que foi um dos libertadores, junto com o Simão Bolívar Então faz parte da história aqui da Colômbia E essa mesa aqui era de um jogo muito parecido com um bilhar, com a sinuca aí do Brasil A gente vê que tem tacos, só que não tem os buracos onde a bola entra Então era um jogo diferente, onde tinha que bater nas tabelas e bater em determinadas bolas Eles utilizavam isso pro seu divertimento, enfim, pra hora do lazer Apesar de que naquela época ali da libertação, realmente foi um tempo conturbado Mas eles tiravam um momentinho pra fazer um jogo ali, pra dar uma esparecida na cabeça E assim a gente vai terminando esse andante do Museu Nacional da Colômbia Onde a gente trouxe algumas coisas diferentes Então fique ligado pra ver por onde a gente vai andar no próximo programa Até lá O segredo da sedução Não está na bolsa da moda Nem mesmo em sapatos caros Menos ainda em vestidos de grife O segredo deve estar em você Débora Seco pra água de cheiro Toque especial Beijuterias, acessórios, brincos folhados a ouro e prata, bolsas e presentes Toque especial na Bento Gonçalves 700 em Lajado Telefone 3726 3839 Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil Com qualidade excepcional e caimento perfeito Os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade E agora com a promoção de trajes Teva ficou ainda mais fácil andar na moda Passe nas vitrines das lojas Teva e confira Quem compara preço e qualidade escolhe os trajes das lojas Teva Passe nas vitrines das lojas Teva e confira A nossa dica de viagem de hoje vai apresentar uma ilha do Paraná Distante 4 quilômetros do continente A água doce possui mercúrio Que quando misturada a água salgada Provoca uma coloração amarelada Da cor do mel Essa é a Ilha do Mel Localizada no norte do Paraná E que atrai turistas do mundo inteiro A Ilha do Mel é formada por diversas praias As principais são a Praia das Encantadas Ponta da Inhapina Praia do Miguel Praia Grande Farol das Conchas Nova Brasília e Fortaleza Para explorar todas as praias da região da Ilha do Mel Vá de barco ou procure alugar uma bicicleta Vá de barco ou procure alugar uma bicicleta Não se preocupe Há vários bares e restaurantes com música e dança ao vivo durante todo o dia Durante a conferência Eco 92 A Ilha do Mel foi intitulada como reserva da biosfera O que implicou em algumas restrições O número de visitantes, por exemplo, é super controlado Não podendo haver mais de 5 mil pessoas circulando na ilha ao mesmo tempo Tudo isso pra preservar o ecossistema natural Uma curiosidade é que na ilha praticamente não tem iluminação pública E em noites sem lua e de céu fechado Uma lanterna faz toda a diferença Então já sabe Para ir à Ilha do Mel Esteja munido de lanterna Protetor solar E roupas leves para curtir as belas praias It's not easy to disturb You send me fly You kick me too the guy So with your pretensions And your beast every day Now I can't wait like this, no, no I'm with you next to me, yeah And all of my pride, yeah It's not easy if they were just good Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial A Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade Clínica Pronto Dente, porque o melhor sorriso deve ser o seu Clínica Pronto Dente, porque o melhor sorriso deve ser o seu Clínica Pronto Dente, porque o melhor sorriso deve ser o seu